O gráfico apresenta a distribuição do número total de matrículas efetuadas em 2017 e 2018 em uma escola de ensino fundamental, nas variáveis anos iniciais e anos finais. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que contém uma informação necessariamente verdadeira. Cuidado com esse tipo de gráfico, onde ele não dá o total. Então, nesse caso, nesse probleminha, não sabemos o total de matrículas efetuadas nem em 2017 e nem em 2018. Nós não temos acesso ao total de matrículas nesses anos mencionados. A gente não sabe o valor. Quando isso acontece, presta atenção, presta atenção. Vamos comparar os dados percentuais apenas em cada ano. Ou seja, eu só posso comparar anos iniciais com anos finais em um mesmo ano. Então, anota isso aí que já caiu na PM. Uma questãozinha parecida com essa. Quando o probleminha não forneceu o total, a gente não sabe o total de matrículas em 2017 nem em 2018. A gente não tem acesso a essas informações. Você só vai poder comparar anos iniciais e anos finais no mesmo ano. Eu só posso afirmar alguma coisa comparando no mesmo ano. Eu não posso comparar anos iniciais de 2017 com anos iniciais de 2018. Eu não posso comparar anos iniciais de 2017 com anos finais de 2018. E vice-versa. Então, quando você não tem o total, você só pode analisar no mesmo ano. Ficou claro isso para você? Eu só posso falar para você aqui, afirmar alguma coisa, quando eu analisar no mesmo ano. Beleza? Então, aqui, em 2017. Aí eu posso fazer uma análise. Com certeza, em 2017, tivemos mais matrículas nos anos iniciais, nos anos finais, perdão, do que nos anos iniciais. Eu posso afirmar isso para você. Em 2017, tivemos mais matrículas nos anos finais do que nos anos iniciais. Anos iniciais, tivemos aqui 40%. Consequentemente, anos finais, tivemos 60%. Então, eu só posso fazer essa comparação em cima do mesmo valor, em cima do mesmo ano. Então, comparando ali em 2017, eu posso falar isso para você. Que anos finais, tivemos mais matrículas do que os anos iniciais. A mesma coisa em 2018. Eu só posso comparar anos iniciais e anos finais, somente ali em 2018. Aí eu posso fazer essa comparação. Beleza? Porque é em cima do mesmo valor. Fazendo aqui a análise, em relação a 2018, tivemos um empate. Em 2018, 50% das matrículas foram para anos iniciais. Mas, consequentemente, 50% foram para anos finais. Então, ali, tivemos a mesma quantidade de matrículas. Isso em 2018. Eu só posso fazer a comparação quando eu não tenho o total no mesmo ano. Beleza? Cuidado com isso. Por isso que você errou na prova. Eu não posso falar que em 2017 foi maior ou menor que em 2018 e vice-versa. Eu só posso fazer a comparação dentro do mesmo ano. Ficou claro isso para vocês? Então, vamos lá. Olha a letra A. Olha o que ele está falando na letra A. O número total de matrículas efetuadas em 2018 é igual ao número total de matrículas efetuadas em 2017? Não tem como saber. A gente não tem acesso ao total. Então, a letra A está fora. Não posso afirmar nada em relação a isso. Eu não posso falar nem que é igual e nem que é diferente. Se o problema não falou nada, não tem como a gente saber. Tá? Não posso comparar 2018 com 2017. Sem os valores, eu não posso fazer essa comparação. Letra B. O número total de matrículas em 2018 é diferente de 2017? Também não posso falar nada. Eu não tenho acesso aos valores. Então, eu não posso garantir nada. Agora, vamos lá. Em 2017, agora eu estou comparando no mesmo ano. Aí eu posso comparar. Eu só posso comparar anos iniciais com anos finais no mesmo ano. Aí eu posso comparar. Em 2017, o número de matrículas efetuadas nos anos iniciais foi maior que o número de matrículas efetuadas nos anos finais? Ó, 2017. Não. Então, anos iniciais foi menor que o número de matrículas dos anos finais. Se o percentual é maior, com certeza teve mais. Então, dentro de 2017, eu posso fazer essa comparação com os percentuais. Porque é em cima do mesmo valor total. Então, eu posso afirmar isso. Que anos iniciais não foi maior que os anos finais. Beleza? Então, a letra C, ela está fora. Letra D. Em 2017, o número de matrículas efetuadas nos anos iniciais foi menor que o número de matrículas nos anos finais? Mas, sim, com certeza o gabarito é a letra D. Beleza?